Na luta principal do Bellator 232 do último sábado, o goiano Douglas Lima de 31 anos neutralizou completamente o popular canadense Rory McDonald, conquistou o cinturão da categoria até 77 quilos, o GP dos meio médios e embolsou 1 milhão de dólares, fez uma luta extremamente estratégica, inteligente, demonstrou evolução técnica e na opinião de dois jurados venceu os 5 rounds 50 a 45, o terceiro jurado viu 4 a 1, 49 a 46 O duelo não foi dos mais empolgantes, é verdade, mas as vezes quando o nível de competição é dos mais altos você tem que fazer apenas o necessário para sobreviver e para vencer Foi exatamente isso que o Douglas fez, negou as quedas ao canadense e levou a melhor na maioria das trocas em pé estando mais rápido, se movimentando melhor e botando mais golpes E a caminhada para chegar até aqui, no ponto mais alto da sua carreira, foi das mais longas e árduas Douglas, apesar da pouca idade, tem 39 lutas profissionais É um dos caras mais agressivos, empolgantes e propensos a risco O cara realmente se abre para tentar as coisas que você vai encontrar por aí E o resumo dele diz tudo, 16 vitórias por nocaute, 10 por finalizações e apenas 6 por decisões E quando eu digo chegar até aqui, eu não estou me referindo exatamente ao cinturão do Bellator Até porque o Douglas já foi campeão dessa mesma divisão duas vezes antes Eu estou me referindo ao prêmio de 1 milhão de dólares Coisa que ele nunca tinha chegado perto em sua carreira E ele, como mora nos Estados Unidos, se investir essa grana com sabedoria pode resolver a sua vida financeira, né? Ter liberdade, independência e inclusive parar de lutar se preferir assim Aliás, não seria nenhum exagero dizer que com essa vitória sobre o Rory McDonald ele já limpou a sua categoria no Bellator, né? Porque o próprio Rory, que agora é o número 2, tem problemas crônicos de motivação nos últimos anos Ele virou um homem muito religioso e disse publicamente que não vê mais muito sentido em trocar porrada dentro de um cage, né? Inclusive, seu treinador precisou convencê-lo de entrar nesse GP, né? Para tentar ganhar um milhão de dólares e ficar tranquilo Então é um grande mistério para o segmento da sua carreira Acho inclusive bem provável que ele dê outra corrida rumo ao cinturão E depois do Douglas e do Rory, o número 3 dessa categoria é o Andrei Koreskov Ele já lutou com o Douglas 3 vezes, né? Perdeu as duas últimas, uma por nocaute e outra por finalização Então acho que a rivalidade dele já está completamente cimentada O famigerado Michael Page, talvez a figura aí mais misteriosa e popular dessa categoria Que atrai muita atenção com seu estilo malemolente Ele já nocauteou E outros dois veteranos, como Paul Daly e Lorenz Larkin, já foram dominados pelo Douglas Fica restando aí, talvez, John Fitt, né? Um wrestler de 41 anos que, sinceramente, a essa altura do campeonato Não acho que ele tem a velocidade, a força e a explosão, né? Atributos físicos para neutralizar o Douglas E tem os jovens, né? Pelo menos jovens para o MMA Neyman Grace e Ed Roof, né? Um wrestler campeão da primeira divisão da NCAA E um grande faixa preta de jiu-jitsu Que poderiam aí trazer alguma dificuldade no chão Mas eles ainda estão muito no começo da carreira Para bater de frente com um cara tão completo como o Douglas Um cara que pode acabar virando aí, no curto e médio prazo Um rival à altura para o Douglas É o ucraniano Yaroslav Amosov Apelidado de Dínamo, né? Um cara invicto em 22 lutas de MMA No meu vídeo Top 6 Maiores Invictos do MMA Ele tava lá Ele tem só 3 lutas no Bellator Mas passou com certa tranquilidade por todas elas Inclusive pelos veteranos Eric Silva, né? O brasileiro bem popular E o David Rickles, Homem das Cavernas E daqui em diante vai pegar uns caras mais cascudos Mais à frente na divisão Mas enfim, o simples fato de eu estar apontando um cara Que chegou recentemente na empresa E ainda precisa de algumas vitórias para chegar no campeão Como um possível rival Denota exatamente o estrago que o Douglas já causou nessa divisão Mas no momento, a pergunta de 1 milhão de dólares Com perdão do trocadilho é O Douglas Lima é o melhor meio médio do mundo? Como ele se encaixaria com atletas de um evento maior Do que aquele no qual ele está contido? O UFC, claro E pra dar essa resposta, ou pelo menos o meu ponto de vista A gente tem que analisar o Douglas Lima tecnicamente Ele é um faixa preta de jiu-jitsu que pegou a trocação tão naturalmente Também ajudado pelo seu biotipo Um cara bem alto para a categoria Com 1,86 de altura e 1,90 de envergadura Ele ficou tão bom, mas tão bom em pé Que hoje em dia o carro-chefe dele é o striking, né? É a trocação Mais ou menos parecido aí talvez com o caso do José Aldo Júnior Repito, ele encarou em pé, de peito aberto Paul Daly, Lorenz Larkin, Michael Page, Andrei Korescovi, Rory McDonald E prevaleceu sobre todos esses E o seu ponto fraco também está bem explícito É defesa de quedas Nos últimos 10 anos o Douglas perdeu apenas 3 lutas Para o Ben Ashren, sim Aquele mesmo que foi finalizado pelo Damian Maia no último sábado Um wrestler campeão da primeira divisão da NCAA Que quedou o Douglas de novo, de novo e de novo Mas isso já tem 7 anos A primeira luta com o Korescovi Que o fiel da balança, né? O que desequilibrou foram exatamente as quedas do Russo E a primeira luta com o Rory McDonald Que quedou o Douglas pelo menos uma vez Em cada um dos 5 rounds A boa notícia por um lado é que dessa vez O Rory só conseguiu quedar ele no 5º e último round Quedou uma vez antes também Mas o Douglas logo raspou ele lindamente de gancho E ficou por cima Mas a má notícia é que do outro lado da ponte No UFC, o número 1, o número 2 e o número 3 Dessa mesma categoria São exatamente wrestlers Kamaru Usman, Kobe Covington e Tyron Woodley Aliás, são excelentes wrestlers E muito fortes fisicamente Se a gente avançar um pouco nessa lista Aí sim, vem a rapaziada que iria trocar a mão com ele, né? Leon Edwards, Jorge Masvidal Nate Diaz, Rafael dos Anjos Santiago Ponzinibbio, Stephen Thompson E por aí vai Se o Douglas chegasse hoje no UFC A luta que eu gostaria de ver, né? Também dada a conjuntura Era contra o Leon Edwards O número 4 do ranking E na minha opinião O Douglas seria favorito Então, pra responder a pergunta do título do vídeo Pra mim, o Douglas no UFC É com certeza um top 5 Provavelmente um top 3 E tem alguma chance De ser campeão Não seria favorito pelo encaixe de jogo Contra o Kobe Covington E o Kamaru Usman Dois wrestlers muito fortes E muito pragmáticos Que não se testam tanto na trocação Quando sentem que o adversário é superior no setor Mas essa comparação de Bellator com o UFC Quem é melhor? O super-homem ou o Batman Vai ficar mais uma vez No faz de conta Porque ele é campeão do Bellator Tem aquela renovação automática de contrato E o Scott Coker Vendo um talento desse quilate Não vai deixar o cara ir a lugar nenhum E certamente seu preço a partir de agora Só aumenta E parabéns de novo pro Douglas No UFC entre os homens A gente tem um total de 0 cinturões No Bellator O do Douglas é o terceiro Tem dois com o Patrício Pitbull Até 66 e até 70 quilos E esse agora até 77 quilos Mas claro Esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acharam dessa grande conquista Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal Pra não perder nenhuma resenha Vamos rumo a 150 mil inscritos Muito obrigado a todos pela audiência Um grande abraço E até a próxima